O DNA é o dispositivo de sinalização de frequência usado na Terra. Sejam muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. O que se trata agora é viver conscientemente e consciente no momento presente. Viver, respirar, como se cada respiração fosse a última e a primeira fosse eternamente o fluxo. E isso se vincula perfeitamente a todas as dimensões pelas quais você existe. Ser o seu eu multidimensional é o autoconsciente ascendido em todos os níveis, isto é, em todos os mundos e dimensões paralelas nos momentos simultaneamente. O DNA é o dispositivo de sinalização de frequência usado na Terra, como se estivesse dentro de um grande programa de computador, em que todos os tópicos de você estão vinculados e se comunicam. Isso é tudo comunicação. A chave para o acesso, como sempre, é o coração. Os purificados cujos pensamentos, emoções, subconsciente e todas as escolhas são filtradas somente através do amor eterno que mantém todos os níveis juntos, unificando o coração e a mente. Você chega lá. Seu espaço no coração é inserido quando os velhos padrões de pensamentos são dissolvidos. Nisto, você se verá mesmo no espelho como um ser completamente diferente. E à medida que a sua percepção do ilimitado se funde com você, com o poder divino do seu ser eterno, você testemunha essa grande transformação de todos os pensamentos e todos os seus sentimentos de memórias da sua própria forma. E à medida em que o alinhamento de frequência funde todos os mundos com você, nós mudamos a forma de vida aqui na Terra, combinado com o eu eterno. Então a dica aqui é veja quais os padrões, hábitos, vícios que você precisa deixar de lado. E você precisa sim deixar de lado tudo isso, por quê? Isso não faz parte do seu padrão divino, etérico do eu. Esse reconhecimento consciente permite uma maior conscientização dos processos pelos quais você vai passar e os que você já está passando para se unir nesses níveis, o nível de ascensão. E queridos, é nisto que estamos presentes diante da Terra, diante deste universo, todos unificados agora, nesta personificação do todo. Transmitimos agora essa frequência forte da união do agora através do amor. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho na opção de todas para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo e é muito, muito importante a sua contribuição na nossa comunidade, deixando o seu comentário ou a sua sugestão. Gratidão por nos apoiar, por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados, muito amor, muita paz e muita luz. Desejamos bênçãos para a sua vida